O que é o momento que muita gente estava esperando? É agora que os times vão mostrar as suas cartas e a torcida vai ver o que o time preparou para mais esse torneio, principalmente as novas contratações. E esse primeiro teste é uma ótima oportunidade para avaliar isso. Nada melhor do que ter uma arena gloriosa como esta aqui, como palco de um grande jogo de futebol. E para quem não percebeu, a ação já começou. O Internacional agora tem chance de contra-golpe. E esse é o cara que todo mundo veio aqui para ver, o craque Neymar, que nunca passa despercebido, seja em campo, seja fora dele. O que será que ele aprontou para hoje? Aprontou antes do jogo e para depois também. Tem um monte de truque que vai deixar a zaga aterrorizada. O chute! Pega o goleiro! Que reflexo! Ele está com aquele jeitão, está cheirando que ele vai pegar tudo. O Internacional vai bater o primeiro escanteio da partida. Rebateu bem o goleiro. Meteu ali por entre os adversários. Marcelo Cruza. Que beleza, hein? Bateu para o gol! Ayrton Lucas. A jogada foi excelente, Milton, mas ele estava muito ligado e foi perfeito no posicionamento. Ele tem espaço para finalizar. Cristaldo! Gol! Um gol para esquentar ainda mais o jogo. A bola sobrou para ele e foi só mandar para a rede. O homem estava atento dentro da área o tempo todo, Milton. Não se pode bobear com ele. Foi uma mistura de colocação, agilidade, finalização técnica e também sorte. Eles conseguiram sair na frente. O gol animou o time todo, a torcida é preciso manter esse pique. Cinco é acionado. Início perfeito de jogo para eles. Já estão na frente. Eles souberam aproveitar os minutos iniciais para já estabelecer uma vantagem que pode ditar o ritmo da partida daqui por diante. Matou o lance ali mesmo. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Bom corte, hein? Estava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. E acabou indo para o vazio. Jadson. Demos. O jogo continua bastante igual, apesar da ligeira vantagem para um lado. Abriu o placar. Ayrton Lucas. Olhou para o outro lado e mandou para lá. Mandou a bola para a área. Este é Jemerson. Meteu ali pela esquerda. Paulinho. Deixou para trás a defesa. Enfiada procurando alguém na corrida. Afastou da zona perigosa. Ayrton Lucas. Bola para ele na lateral. Conseguiu passar sem dificuldade. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. É, quem não gostou muito foi o treinador, né? O cara achou que ia sair driblando todo mundo, entrar com bola e tudo. Menos, né? Cristaldo. Tem muito espaço, a chance é boa. Apertou a marcação, ficou com ela. Gustavo Silva. Devolve para o meio de campo. John Arias. Mandou a bola direto para o ataque. Tudo é questão de timing na vida, né, Milton? Ele prendeu a bola demais. Acabou desperdiçando a chance de passar para um companheiro melhor colocado. A metida de bola. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. O time foi muito previsível. Dá para caprichar mais na criação, pensar um pouco antes de executar. Se ficar toda hora telegrafando a jogada, não vai sair nada. Mas alguém sabe o que é telégrafo ainda? Essa aí foi falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Passe fora do prumo, hein? Fez o lançamento para frente. Romário. Jadson. Estão usando e abusando dos passes. Paulinho. Ayrton Lucas. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Vem o passe. Como diriam os franceses, Calbeto. Que beleza. Entramos nos acréscimos agora. Gustavo Silva. E a bola chegou nele. Cruzou. Caramba! Opa! Penalte! Marcou o juizão. Agora é bola na cal. Grande chance de gol. Aí está o cartão amarelo. E foi merecido. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinham outro recurso a não ser fazer a falta. É bater e sair para o braço, hein? E não pode errar agora. Gol! Com calma para ampliar a vantagem. Cobrou bem para colocar o time em vantagem. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu, e de lado a lado. E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? Vamos para o jogo. O time vai para o segundo tempo com alterações. Vamos ver como a equipe se comporta. Recebe o Romário. O Jadson. Boa construção de jogo, tocando para frente e avançando. Boa visão de jogo, passe bom. O Jair inverteu bem. Paulinho. Bola enfiada entre a marcação. Ele continua com a bola apesar da marcação. Cristaldo. Bruno Henrique. Marcelo. Chegou bem. Recuperou a bola. Marcelo. Mostrando que sabe chegar bem ao ataque. John Arias. Quem recebe é Paulinho. Boa bola. Pode dar certo. O Jadson. O Jadson. O Jadson. Vão tentar acelerar agora. Zico. Tem uma avenida na lateral. Chegou na hora para interceptar o passe. Bruno Henrique. Boa troca de passes. Controlando o jogo. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Zico. Ito. Tchau. Com 2 a 0 no placar, eles podem partir para o ataque com ainda mais confiança. Olha lá o defensor brincando do atacante. O Ferreira mandou a bola para o outro lado e inverteu o lado da jogada. O Internacional está mandando seus jogadores não voltarem. Será que vão para o contra-ataque? Olha Milton, deve ser isso, porque eles não podem abdicar do contra-golpe, senão não vai dar certo. Subiu alto e tocou de cabeça. O cruzamento foi legal, a cabeçada que foi ruim. Era um ataque com um monte de gente, mas ele não conseguiu achar ninguém na área. Teremos uma substituição. O Internacional colocou o sangue novo em campo. Tudo isso deve mudar um pouquinho o estilo de jogo da equipe. O ataque pode ficar um pouquinho mais concentrado. Bola pela lateral. Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. Ferreira vai mandar para a rede. Paulinho. Despachou para longe. Não pode perder tempo, é a chance de contra-atacar. Marcelo. Mandou uma bola enfiada. Acabou não dando em nada. Fez o passe. Mandou a bola ali pela esquerda. Cristaldo. Anotou dois na súmula. Parecia que ia dar alguma coisa, mas não deu em nada. O juiz acaba dando uma falta. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. O que é que passou pela cabeça dele, hein? Essa falta aí não teve o menor acabimento. Neymar. Interceptou bem. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Retomaram a bola na hora. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. O Internacional consegue o escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Olha o chute. E eles tentam sair com a bola. A situação mudou. O Saravia estava bem colocado. Cortou a bola. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Encostou o ombro com o ombro e tomou a bola. Passou driblando pela marcação. Olha que cruzamento. Olha que cruzamento está a cabeçada. Como é que ele perdeu essa? É, não foi dessa vez, mas ele está chegando perto. Se caprichar um pouquinho mais, pode acontecer. Romário. Neymar. Marcelo. Marcelo cruza. Está em boa posição. Saravia. Tenta achar. Lá vem a batida. Gol. Gol. É bola na rede. Meu Deus. Que fim de jogo dramático. Ele aproveitou o azar do goleiro. Agradeceu e saiu para o abraço. Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola voltou reboteada para ele. Não tinha como errar. Só podia fazer o gol. Substituição em andamento. O Internacional já fez as alterações a que tinha direito. Meus amigos, o cenário aqui está armado, hein? Para um final de arrepiar. E eles conseguiram voltar para o jogo e agora estão no momento melhor. Vamos ver se tem força para chegar até a vitória. Vitória praticamente garantida. Falta pouco. Ayrton Lucas. Passe para frente. Acabou. Fim do jogo. O time já pode comemorar. Lutou em campo e conseguiu o que queria. O jogo acabou e agora, meus amigos, vamos ouvir o que tem a dizer o grande Mauro Betting. Pensando naquilo que o treinador quer da sua equipe, eu entendo que ele não tem nada a reclamar no momento. Pelo menos em termos de resultado final. O clube precisava muito dessa vitória e os jogadores mostraram que estavam à altura do desafio.